E aí galera, beleza? Eu sou a Afnerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Nightmare Criaturas Ingressamos aqui no nível 8 agora galera, missão 8 City Essa missão aqui a gente vai conseguir um upgrade pra arma do Ignatius também Eita porra, já saiu lá A loucura Aqui a gente tem um item Uma cura da boa Agora a situação é a seguinte A gente tem que correr aqui Vamos correr aqui até o fim Pegar a direita aqui Evitar os inimigos Vamos cara, que merda Tá colado Ih, pulamos aqui Nem pega essa porra e tá andando Caralho, só cai Pronto, vai pro inferno esse bicho aí Pronto, aqui a gente tem um upgrade Então ó Olha, ficou da hora agora a arma do Ignatius Segura vai Agora ficou top de executar os combos aqui nesses inimigos chatos aí Tá fugindo, tá com medo, é? Aí Olha, esse aqui largou um crédito hein, miserável Normalmente se tinha um item pra cá Eu acho que não tem Aqui tem Aqui tem uns zumbis novos também Esses zumbis aí são mais fortes Mas dá pra matar do mesmo jeito Dragou uma arma Agora o cara acerta os combos tão top que chega a arrancar um pedaço dos inimigos fora Aí Agora a gente pega a direita aqui galera Tem uns que são meio bugados Começa a dar uns ataques bem roubados Ó Toma Maldito A gente tem um Esses inimigos aqui ó Do inicio Esse daqui dá pra matar pulando também agora Só tem que acertar Só tem que acertar Aí ó Uh, cara Arrancou o pedaço Fora São bem fracos agora Nunca soube qual é a funcionalidade desse item aqui A funcionalidade dele A gente tem que dar um tiro ó Hein? Só os ataques roubados que eu tô falando pra vocês Já era Tem que ser meio rápido aqui agora Tem bastante coisa pra pegar aqui Esse aí é o portão principal né Onde a gente precisa passar Vamos voltar aqui agora Caraca Caraca, o maluco já sai Dando um hit Tenebroso Uh, mano Esse incômodo de Ignatis aqui Tá muito bom, mano Agora com essa arma nova Tá perdido aí, é? Muito bom, mano Muito bom, mano É só pela ação Ah, droga Pulei muito perto dele Toma então Põe, esses aí me deram dano alto Hein Também era dois Né Uh, pegou, pegou em cheio Caraca, o Ignatis tá muito roubado, mano Com essa arma aqui Muito bom Muito bom Isso aqui é pra aquele portão lá Onde a gente pegou a arma Né O upgrade da arma Esse portão aí a gente nem precisa passar mais Opa, olha aí, ó Uh, arranquei um pedaço fora da mão dele, ó Uh, toma Como tem crédito nessa missão aqui Muito bom, hein Bastante crédito Beleza Aqui já era Aqui nem precisa estourar, ó Tem um negócio pra pegar, ó Mais uma arma Droga Os aqui lá estão largando bastante item hoje, hein Opa Opa Toma na cara, hein, mano Acho que aqui não tem nada Acho que aqui não tem nada Aqui não Aqui não Aqui a gente tem que atirar também Olha que apareceu aí, hein Acho que tem mais inimigo aqui Olha aí a tropa toda, hein, mano Gangue zumbi Não lembro se tinha item aqui Não lembro se tinha item aqui Aqui onde a gente tinha pegado a arma aqui, galera, ó Aí abriu esse portão aqui E esse portão aqui também Tô louco, mano E aí E aí Errei Pelo menos cortei a mão que ele atacou, ó Eu não levei dano Nossa arma aqui Nossa arma aqui ficou muito apelão, Ignatius Vem cá, vem Nossa, mesmo assim não deu certo, hein Putz Putz Porra, meu, mas que merda Eu não consegui nem me levantar aqui, meu Ó Esse bicho tá encarnado, meu Toma, então Que bicho xarok, meu Mais um crédito Aqui eu acho que não tem nada Não lembro se aqui tinha item Não lembro se aqui tinha item Aqui não tem nada Chegamos no final então, galera Ficou só um item pra trás Eu acho que é uma janela Que eu nunca esqueci de destruir Mas então é isso, galera Finalizamos aqui então Mais uma missão da nossa série de Nightmare Criaturas Espero vocês terem curtido a gameplay Não se esqueça de deixar seu like E seu compartilhamento pra ajudar na divulgação E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou Tchau